E aí pessoal, Lec22 na área, tudo bem com vocês? Pessoal, a cada dois dias eu costumo postar um vídeo no YouTube, hoje não seria diferente, né? Só que eu acabei tendo a triste notícia ontem da perda do Rafael Bucão, um camarada muito conhecido ali no nosso hobby, né? Ele é do canal Trends of Brasil, lá o canal também da Rio Can, beleza? E infelizmente aí ele acabou perdendo a vida, tá? É um camarada que, apesar de eu não ser amigo pessoal dele, de não conhecer ele pessoalmente, né? Era um camarada que eu sempre via falando muito da união dos canais, que ao invés de ficar na competição de, ah, um canal melhor que o outro, de todos os canais estarem sempre trabalhando junto e todo mundo curtir junto de boa aí o nosso hobby. Então era um cara que toda vez que saía alguma locomotiva nova lá da GE ou da Webtec lá pra rumo, né? Ele sempre me marcava nos grupos lá, o pessoal avisava, ó, tem máquina nova saindo. Ele sempre me marcava no grupo, aí, Alexandre, vai ter máquina passando lá pro Barra Mansa, dá uma corrida lá e tal, né? As três vezes que ele veio pro Rio de Janeiro, infelizmente a minha escala de trabalho não bateu com a agenda dele, então infelizmente eu tava trabalhando e não consegui ir. Então, assim, a gente, o nosso hobby perde muito, porque era um cara que promovia muito a união, nunca escutei história dele ter atrasado ninguém, né? Muito pelo contrário, né? Todas as pessoas que eu conheço pessoalmente, que conheciam ele, sempre falaram muito bem dele, né? Então fica aí a singela homenagem do canal Alec22 a um camarada que fez muito pelo nosso hobby, né? Que sempre promoveu a união de todo mundo aí, beleza? Então o vídeo de hoje é um trem vazio, com duas AC44 e formação elefante, o maquinista não buzinou, não ligou o sino, não pisou o farol, passou... Eu achei que o vídeo acabou caindo como uma luva, era o vídeo que eu ia postar hoje, eu acabei só editando o vídeo de introdução e o final do vídeo lá, com uma homenagem pro Rafael, né? Então eu acho que a passagem do trem em silêncio, sem buzina, sem nada, eu acho que caiu como uma luva, como a passagem dele deve ser, né? Uma passagem com muita paz, com muita calmaria, né? Então fica aqui os meus sentimentos pra todos os amigos próximos, aos familiares, né? E vamos continuar mantendo aí esse legado que ele deixa de manter a união, de não ficar esse negócio de competição, de um querendo atrasar o outro. Vamos manter essa união, tá todo mundo sempre junto, rindo, curtindo, brincando. Então o vídeo de hoje é uma homenagem a ele. Bem... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.